Sem a Rascaeta, vou com você mesmo, Renato Sem a Rascaeta, o que fazer? Olha, essa é a grande questão, né? Eu colocaria ou o Everton Ribeiro ou o Matheus França Mas se eu pusesse o Matheus França, eu escalaria o Everton Ribeiro também Que é um jogador que tem muita capacidade de armação Mas o time que anda vazando por aí não é o do X9 O X9 ainda não revelou a sua escalação Se é que vai revelar, parece que pegaram o X9 Enfim, é um time sem o Everton Ribeiro É um time com o Everton Cebolinha e sem o Everton Ribeiro Eu acho uma maluquice, né? A Rascaeta é o grande armador desse elenco E o Everton Ribeiro é o segundo armador desse elenco Então se você já perdeu a Rascaeta Você vai jogar também sem o Everton Ribeiro Eu acho uma maluquice total Mas o Vitor Pereira não é muito fã do Everton Ribeiro Tanto que ele está barrado já há três ou quatro jogos Ele entra no segundo tempo, mas ele não começa jogando Então eu estou muito curioso para ver qual vai ser essa escalação Eu tenho a impressão que o Vitor Pereira vai querer tirar alguns coelhos de cartola Se ele vai ter o coelho na cartola ou não é outro problema Mas eu acho que ele vai querer surpreender Porque ele jogou o primeiro tempo do último Fla-Flu Jogou muito bem, pressionando lá na frente Com uma escalação surpreendente Eu acho que ele vai querer surpreender de novo Não repetindo aquela escalação Até porque ele não vai ter o Arrascaeta Mas inovando aí com alguma coisa Vamos ver o que ele vai poder tirar da cartola Para surpreender o Fernando Diniz Porque o Fernando Diniz, naquele jogo em que foi surpreendido no primeiro tempo Já no segundo, corrigiu e tomou conta da partida e virou o jogo Ô tio, só para... Vou botar o plurumbo na roda para falar sobre essa questão do Flamengo e do Arrascaeta Mas com Everton Cebolinha na vaga do Arrascaeta Esse é o time que está saindo por aí? É, o time que está saindo aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Porque eu até publiquei no meu Twitter Eu vou te dizer exatamente qual é o time que está saindo O time que está saindo é o seguinte Santos, Fabrício Bruno Rodrigo Caio e Davi Luiz O que é um erro já de cara, né? Porque na esquerda tinha o Gabriel Pereira Mas ele brigou com o zagueiro Três zagueiros Varela e Ayrton Lucas nas alas Thiago Maia e Gerson de volantes Gabi, Pedro e Cebolinha Esse seria o time especulado Não é nem do X9 esse time É um time especulado É esse aí Sem nenhum armador de verdade O Thiago Maia e o Gerson é que teriam que fazer às vezes de armador aí E no ataque Você teria três jogadores É um três contra o três E o Renato, vocês sabem quem vai armar, né? Mas vocês sabem quem vai armar esse time, né? Quem? Como quem vai armar? O Davi Luiz? O Davi Luiz vai ficar Davi Luiz lá de trás Zagueiros Botar o Ayrton Lucas lateral E aí sim, se quiser Bota o Cebolinha na frente Mas A cabeça do Vitor Pereira Pelo menos até agora Não saiu nada que não fosse mal cheiroso Casão O Renato vai Provavelmente me cancelar Com o comentário que eu vou fazer Mas é o seguinte Eu acho que não é uma substituição Tão simples Sair o Arrascaeta E entrar o Everton Ribeiro Porque eu acho que eles jogam em posições diferentes São jogadores muito diferentes Eu acho mais fácil, por exemplo Colocar o Gerson Mais próximo dos atacantes Isso considerando que ele vai jogar com três zagueiros O que você acha? Então, Tironi, entendi agora Pera aí só um instante Entendi agora Por que o Tironi é fã do Rogério Senna Agora tá tudo explicado Ele fez esse golzinho ao Rogério Senna Sabe nada, tricolor Não é fácil Eu quero ouvir o Casão Casão, diga lá Então, primeiro assim Foi um absurdo usar um jogador Com problema no pubis Que é um problema grave Assim, muitos precisam operar o pubis Pra voltar a jogar Eu já vi jogador que parou De jogar por causa do problema no pubis O problema do pubis é repouso Você tem que descansar Tem que desinflamar Pra você poder jogar Então, usar o Arrascaeta De um modo Abusivo até Podemos até dizer abusivo Se tem a imagem Que tá inflamado Quando você usa o jogador Um problema sério no pubis Você tá abusando Até da condição clínica do cara Em relação à substituição Assim, eu vou pensar Igual Eu penso igual o Renato Pelo seguinte O Gerson Ele é um jogador De passada larga Passada larga Ele carrega a bola Ele vira jogo Ele dá tapa na bola Mas com a passada larga Se você empurrar ele pra frente Ele não vai ter espaço Pra dar passada larga Ele vai ter que jogar curto Porque o meia Fica muito próximo Dos três atacantes ali Se for três atacantes Ou dois Vai ser Pedro E Gabriel E o Gerson Ali com o meia Com dois volantes atrás Ele vai ter um espaço Muito pequeno Primeiro Ele não vai jogar de frente Pro gol Ou de costa Ou de lado O Gerson precisa ver o jogo Ele é organizador de time Na minha opinião O Everton Ribeiro Já tem aquele passo Mais ligeiro Pra enfiada de bola Mesmo ele jogando aberto No Flamengo A grande maioria Das jogadas Ele faz uma tabela Vem por dentro E enfia a bola Pro cara ultrapassar Ou enfia a bola Pro Gabriel De centroavante Ou pro Pedro E tal Então o Everton Ribeiro Ele tem a passada curta E tem o toque curto Pro espaço menor Que é jogar de meia Atrás de dois atacantes Centralizado O espaço é menor O raciocínio tem que ser rápido Por isso que o Rascaeta Na minha opinião É um gênio naquela posição Porque ele tem tudo isso O raciocínio rápido O toque rápido A enfiada de bola Num espaço curto O Gerson Eu sou fã do Gerson Ele não está jogando bem Mas eu acho o Gerson Um grande jogador Mas é aquele cara Que precisa olhar O campo A movimentação Dos caras da frente Carregar a bola Naquela passada larga Dele Dar um tapa Para um lado Dar um tapa Para o outro Ele não é um jogador De passe curto É difícil Se o Gerson Dá o passe curto Dá a enfiada de bola Ele dá virada de jogo Ele surpreende a defesa adversária Dando essas viradas de jogo Que ele tem Então eu acho Que ali na meia O jogador que se encaixa mesmo É o Everton Ribeiro Se jogar Se jogar Thiago Maia E Gerson Gabriel Pedro E Cebolinha Cebolinha Vai ter um buraco Você vai dividir o time Em três partes Então você não vai ter Um time compacto Você vai ter defesa Dois volantes Três atacantes Então vai ter um espaço Entre os dois volantes E os três atacantes E um espaço Entre os dois volantes E os três zagueiros Com os alas ali E o Diniz Ele gosta De jogar Assim Eu gosto de ver o time Do Diniz jogar Porque ele usa muito bem Esses espaços Entre os volantes E o zagueiro E entre A zaga dele E o meio campo Do adversário Ele usa bem aquele espaço ali É um vazio Que antigamente Os grandes jogadores O Zico jogava nesse espaço O Zico recebia a bola Nas costas Do meio campo Adversário E antes Da zaga adversária Ele pegava naquele espaço São poucos jogadores Que conseguem usar aquele espaço Mas o Diniz Tem essa visão Ele tem esse tipo de jogo De toque Nos espaços Vai ser um vazio Eu não vejo Eu vejo Que a melhor solução Seria o Everton Ribeiro mesmo Posição de 10 Ali né Renato Pedro e Gabriel na frente O Everton Ribeiro Na posição de 10 Tiago Maia E Gerson Aí você ia preencher os espaços Não ia dar espaço Nenhum vazio Pra se tocar a bola Tchau 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 Tchau